Agora, chegando aqui, dividindo tela comigo, Beatriz Benedetti, os destaques do portal RCN67. Bia, no início do programa, nós mostramos aqui que a Prefeitura vai intensificar e notificar os proprietários de terrenos, né, via edital. Parece que esse edital já foi publicado, é isso mesmo? Bom dia pra você. Bom dia, Israel, é isso mesmo. Nosso primeiro destaque do portal RCN67 é pra falar justamente sobre esse edital. Então, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Fiscalização de Obras, publicou no decreto oficial este edital de número 413, que notifica todos os proprietários de imóveis e terrenos no município a fazer a limpeza. Então, a gente tem a lista completa nessa matéria que tá no nosso site. É só você entrar lá que lá tem todos os nomes que precisam aí realizar a limpeza dos seus terrenos, Israel. Então, a medida tem como objetivo reduzir o índice de proliferação dos mosquitos, né, como o mosquito da dengue, que também transmite a zika, e também os animais como o escorpião e alguns outros animais que podem aí causar algum dano à nossa população. De acordo com o texto do edital, os proprietários, eles têm o prazo de 15 dias a contar da data de publicação, então, que é nesta segunda-feira, para proceder à limpeza. Então, correndo aí o risco de levar ainda uma multa, se não fazer a limpeza desses terrenos de forma correta. Então, se você quer saber mais sobre esse edital, quais são esses nomes, quem deve aí estar realizando a limpeza das casas e dos terrenos, né, Baldius, é só acessar o portal de notícias RCN67, que lá tem a lista de nomes completa, Israel. Tá certo, Bia, trazendo aí destaque aí, então, para você. Quer saber se o seu nome está lá, tem terreno? Já clica aí no nosso portal RCN67. Mas, Bia, também temos notícias também da educação, é isso mesmo? Isso mesmo. Nosso segundo destaque do portal RCN67 agora é para falar sobre educação, Israel. Então, o Ministério da Educação disponibilizou na internet mais um edital, dessa vez, da educação. Então, os editais dos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Então, tem o calendário do SISU, o calendário também do ProUni e também do FIES. Então, está tudo nesse edital que foi publicado. Para acessar as informações sobre esses três programas, basta entrar no portal Acesso Único e os calendários de inscrições foram antecipados. O novo prazo de inscrição para o SISU é do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. Antes, ele seria divulgado no dia 7 de março. Então, houve aí, né? Eles anteciparam essa data. Então, agora o resultado vai sair no dia 28 de fevereiro. As inscrições para o ProUni, elas serão abertas no dia 28 de fevereiro e vai até o dia 3 de março. E já para o FIES, ela terá início no dia 7 de março e será finalizada no dia 10 também de março. Então, fica atento aí com esses três programas. Quem precisar fazer a inscrição para o SISU, o ProUni e o FIES, tem o calendário completo no nosso site com todas as datas e os prazos para ninguém perder, Israel. Muito bem, Beatriz Benedetti, trazendo os destaques do portal RCN67. Acessa lá as notícias de Campo Grande, Paranaíba, Aparecido Taboado, claro, Três Lagoas. Bia, obrigado. Uma ótima tarde de trabalho para você. Nos vemos amanhã, tá? Obrigada, Israel. Para você também e até amanhã. É isso aí.